Vamos jogar aqui um Vavá Só pra dar uma zoadinha Sem classe, né? Não aceito Olha aí, arrombado Desculpa, moça, não escutei Eu vou tacar minha parede aqui, vocês entram, viu? Não Não quer, oxe Deixa quieto, não dá pra entrar, não Jogo muito Joga muito mesmo, joga o dia todo Você é do passagem Oxe, jogo ruim Sai, visão, perda Estrela no C O teu também Não Muito bom Mano, esse teu fogo tira a vida do amigo também É, eu sei, eu sei, mo Faz bem tirar a vida do inimigo, sabe? Amigo Fique de olho no alvo Que pena Bora no B, homem Pipoco come no pé do ovo Tá de alvo, tá de alvo Pegue Pega ela aí Tá de alvo, viu? Viu ela Pegue Esse é o melhor deles Vergonha da morfissão Pega o Spike Ninguém gosta do Spike Claro Leva a armarmita aí Componente morto Cuidado Vai cá Aonde? É, é atrás da pirâmide Corre, 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 corre Onde este jogo? O boss off 125 É triste, viu, Phantom Vai ter seis balas, não morreu Cê é louco Inimigo devastado Inimigo Não disse que vai ficar, não disse que vai ficar Mouse Perdeu Perdeu Resta um princípio Resta um inimigo Spike plantada Que onda é essa, meu irmão? Ahahahahahah E morreu Deixou fazer essas coisas O cara tava assustos do nada Matei VALHA PAU NELA Dá um sopro que nada Vem carregando Bora ver, bora ver Essa parte de lá Oi? É uma antena, eu tô falando Antena Parabônica Antena Parabônica Antena Parabônica Vão deitar, vão deitar Não isso Vão deitar Vamo Xilinha Inimigo batido Ode no jogador Ode no jogador igns Ode no jogador Aaaaaaah Aaaaaah Ode no Jardine Ode no Jardine Ode no Jardine Toma essa Aqui Ele Ode no Jardine Ah, não eram tão bons. Estou vendo só um tech, ela tá na esquerda. Chegou! Barreira criada. Ah, o que que foi? Ah, não, mano. Não se mete! Pega! 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 Ajuda o maluco! Tão doer! Restam trinta segundos. Vai vencer um boão... Tá apunendo muito, viu, filha. Vai tirar! E agora pode desligar estado ai, meu? stickarro! Todo tipo de efeito aqui, porra? Oi! Do put pes! Errou? Vamo time! Vai deixar, é? e não ainda dá dá é o caramba achará se tem que correr mais tô com o último eu vou errar tudo puta aí mata logo cinco lá tá confia não confirma não disse que tem que ficar disse que tem que ficar você não fala todo mundo fala e eu não posso comentar nada meu deus do céu berg meu deus do céu é isso aí galerinha se curte o vídeo aí não esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e fui